AÍ AÍ Abre-te! Abre-te! Abre o cabaleiro! Abre o cabaleiro! Abre o cabaleiro! Olha! Bandida! Bandida! Não tens moedas. Não tenho moedas. Mete logo para te abrir o meu burro, o que fará aí? Mas eu não tenho este! Aí ó! Óbigos! Óbigos! Me dá de ser valido! Deixa-a ver! Olha! Óbigos! Olha! 310, 400! E a minha é o balde farmáctico! Vamos para ali! E a minha é tudo que você vai saber! Você é um monte de opção! E acabou o vídeo! Fai!